Música Desde dezembro, o mercado público de Porto Alegre está mais seguro. É que um novo sistema de prevenção a incêndio está em funcionamento. Nas bancas e corredores foram instalados 476 detectores de fumaça, sirenes, luzes de LED e um telão no centro do prédio. Como é que funciona? Se ele identificar calor, brusco ou a fumaça, ele vai acionar os alarmes e ele vai piscar vermelho na tela, indicando que tem um sinistro naquele local. Como ele tem mapas, esses mapas indicam pontualmente onde é o problema. E aí os brigadistas podem ir lá e prestar o primeiro atendimento. E nesse meio tempo nós podemos também acionar, dependendo da gravidade, os bombeiros. O investimento da Associação dos Permissionários do Mercado foi de R$ 400 mil. As melhorias integram a estrutura prevista no Plano de Prevenção contra Incêndio, que ainda precisa ser aprovado. No dia 11 de janeiro, o sistema foi testado pela primeira vez em uma situação real de princípio de incêndio, aqui na Estação Pastel. Os próprios brigadistas, que são permissionários do mercado treinados, conseguiram apagar o fogo. Deve ter sido, se não me engano, foi por 7, 15 da manhã, nós estávamos tomando café, que a gente chega cedo, e o alarmes disparou. Se correu ali, um brigadista correu no quadro, orientou onde é que era, a gente correu até a lancheria, e foi uma coisa pequena, graças a Deus. Foi na frigideira, que superaqueceu aquele óleo ali, e se tomou providência rápido, foi coisa de 10 minutos e solucionou o problema. Os bombeiros de guerra normal foram acionados, sempre se acionam, para eles verem tudo, e até se tem outra coisa maior, que eles fizeram essa averiguação. Mas se conseguiu conter na hora ali, com equipamentos que tem, extintor de incêndio e tudo, e esse sistema novo funcionou perfeitamente. A gente acusou onde era, a gente foi lá ver, e foi questão de 10 minutos, estava solucionado. Essa não foi a única vez que o sistema foi acionado. Houve também alarmes falsos. Para evitar sustos, é importante que os frequentadores não fumem dentro do mercado. Com essa etapa vencida, resta agora a reforma da rede elétrica, danificada pelo incêndio de 2013, obra que está a cargo da Prefeitura. Apesar de tanta espera, as melhorias já são sentidas. A gente já sai agora, assim, tranquilo, principalmente à noite, desde o último que deu. A associação, graças a Deus, teve a inteligência de botar um brigadista aqui para nós, então a gente sai com a consciência, sabe, tranquila, sabendo que tem alguém nos cuidando, nos protegendo, pelo menos, né. Ah, é uma segurança para nós, para todo mundo, né, que circula aqui. Porque antes não tinha, se pegar as fogas a gente nem sabia, agora tem os pontos certos ali, a gente confere pelo painel ali, já sabe. Espero que não aconteça, né, mas já é uma segurança e tanta para nós. A quinta-feira terá outra vez o predomínio do sol com algumas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Durante o dia, um ar mais quente ingressa no território gaúcho e a temperatura se eleva em relação ao começo da semana. Em diversas regiões, as máximas ficarão perto dos 35 graus. Por isso, há a possibilidade de chuvas típicas de verão, principalmente nas regiões centro e oeste. Porto Alegre tem um dia ensolarado. Os termômetros marcam entre 19 e 32 graus. Em Santa Maria, no centro, a mínima foi de 19 e a máxima chega aos 31. No sul, em Pelotas, a temperatura varia entre 20 e 29 graus. Estamos no Hospital de Caridade e Beneficência de Caxeira do Sul. Em um dos corredores, uma cantoria atrai nossa atenção. Mas o gato não morreu, reu, reu, dona Chica que admirou ser, doberrou, doberrou que o gato deu, minhau! Perfeito? Tá bom! Missão cumprida! Certinho! Higienizar as mãos é o que nós preconizamos. Brincando? Brincando, se divertindo e cuidando sempre da nossa saúde e dos nossos pacientes. A Organização Mundial da Saúde aponta que a pessoa que mantém as mãos limpas reduzem até 40% a chance de contrair doenças como infecção estomacal, gripe, dor de garganta, diarreia e conjuntivite. A OMS alerta também que na prevenção ao coronavírus, lavar as mãos com frequência é mais eficiente até do que usar máscara. Que o uso da máscara é recomendado para quem tem sintoma do vírus, a fim de bloquear a transmissão para outras pessoas. A higienização das mãos é importante por vários motivos. O primeiro deles é que a técnica é capaz de remover células descamativas, células mortas da pele, remove sujidade e também remove micro-organismos. A gente sabe que as nossas mãos elas carregam micro-organismos, que a gente chama de microbiota transitória. Então elas servem de veículo de transmissão e por conta de serem esse veículo elas acabam então transmitindo ou causando doenças às pessoas. O enfermeiro paranaense Emanuel Severo, especialista em gestão em saúde e controle de infecção, percorre o Brasil disseminando a campanha Eu Me Comprometo a Lavar as Mãos. Quando esteve em Caxeira do Sul ano passado, fez palestra para os profissionais do HCB, conversou conosco e justificou o destaque dado ao simples gesto de higienizar as mãos. Uma atitude simples de carregar um frasquinho de álcool dentro da bolsa, dentro da mochila, colocar na mochilinha do seu filho. Por quê? Porque se eu não tenho uma pia para lavar a minha mão, o álcool é exterminador de micro-organismos. Resolve? Resolve. Em 2050, as infecções vão matar mais do que câncer e doenças do coração. Em 2050, as infecções serão a principal causa de morte do mundo. Para a gente tentar reverter essa situação, a gente precisa pensar em prevenção. Existem várias ações. A lavagem das mãos é a principal delas. Para enfatizar sua mensagem, ele incorpora o personagem Tiozinho do Ônibus, veículo utilizado por grande parcela da população e local altamente infectado. Sempre tem um caboclo suado no dia de ônibus cheio, né? E o tiozinho do ônibus está lá. Coloca a mão no pegador, dá uma coçada embaixo do braço, pega no pegador e, ó, espirra na mão. E pega no pegador, com aquela mão cheia de catarro. Está vendo a importância de higienizar as mãos? Porque daqui a pouco você vem no ônibus e pega no pegador. E aquele catarro, suor, sangue, você pode levar para a tua boca, para o teu nariz, para o teu olho. Daí a importância de higienizar as mãos. As mãos também podem se tornar vilãs em dois momentos que, hora ou outra, todo ser humano vivencia, ao tossir ou espirrar. E aí, como é que se faz? É? Tanto para espirrar quanto para tossir. Sim. Bota a mão. É? Aham. Para tossir também? Sim. A gente trata isso como etiqueta de tosse. É uma medida para evitar a dispersão desse micro-organismo. Então, se a pessoa utilizar a mão, ela pode até utilizar, mas que faça a higienização das mãos imediatamente após, ou utilize um lenço. Uma outra alternativa seria usar a dobra do cotovelo. Ela espirra no cotovelo e aí impede, então, a proliferação desse micro-organismo e a contaminação das mãos. Cuidar das mãos. E com isso, cuidar de todo o corpo também. Um ato simples que pode virar momento de relax e brincadeira. Lembram daquela moça cantando lá no início da reportagem? Pois é. A Organização Mundial de Saúde sugere que, observando a técnica correta de lavar as mãos, o tempo recomendado de pelo menos 20 a 30 segundos pode ser determinado pela citação mental do alfabeto ou cantando duas vezes. Parabéns a você! Parabéns a você!